Salve família Kiken, fala é o Blood, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo, mais um conteúdo de Orzano pro canal E hoje família é uma gameplay jogando com a BP50, só que dessa vez sem usar o kit de conversão Montei uma classe dela muito boa pra jogar ressurgência no formato tipo AR, mas com foco em curto e médio alcance Pois eu não vejo ela como uma AR pra rasgar a longa distância, então foquei aí no alcance de dano, controle de recuo A cadência dela também é muito boa, eu acho que vale muito a pena vocês usarem e testarem ela nessa Season 6 Então bora lá pessoal, agora pra classe da BP50 que eu usei na gameplay Aqui na boca, silenciador quartermaster, padrãozinho, o cano, o primeiro A lente, mira jack glass, padrão também, gosto bastante de usar, zero recuo visual A coronha, a terceira E o carregador, padrãozinho também, 45 projéteis que é o máximo de munição Fechando a classe meta dela aí pra jogar ressurgência nessa Season 6 Pessoal, antes de começar a gameplay, não se esquece de deixar aquele likezão Pra fortalecer, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo de conteúdo do Warzone que eu tô sempre postando por aqui Vou tá deixando na descrição também todas as minhas redes sociais pra vocês me seguirem Lá vai ter minha Twitch que eu faço live todos os dias, TikTok, Instagram que eu interajo por lá todo dia Posto quando sai vídeo, abro live, então já me segue lá Compartilha também um pouco da minha rotina, da minha vida, já me segue lá pra você ficar por dentro de tudo Espero que curta a gameplay, tamo junto Meu Deus, meu fone não pega Tava ele lá com a esquina da Valéria De roubo lá do Flexelf Tem que pegar o PS5 logo, tem que sair mais na live dos caras, tá ficando Não, se ele der a cara ali, ele tá morto Se ele der a cara, ele tá morto, Beto Caramba, o cara só corre, mano Um, 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 solicitando reconhecimento Isso aí, Alpha General Ah, vai se dema, mano, aí ó Ah, pro Marcos, pilha Nossa, um de vida Nossa, amiga, aí você jogou tudo que você sabe Marcando o resto desse esquadrão no mapa Boa, caçada É, pra você correr com ela, se movimentar, pode esquecer, velho Tem que usar ela só pra atirar, minha mão Pra você dar um rasgo Comprar o EV, mano Vou farmar aqui, mano Não, vai pro estádio também Tem muito cara, que isso Eu vou subir o rapel do outro lado, JP Tem cara no telhado, cara no telhado, mirando Subindo o rapel pelo outro lado Solta o inimigo chegando Solta o inimigo chegando Solta o inimigo Solta o inimigo chegando Acaba com ele Boa, baixo Marcando o resto desse esquadrão no mapa Boa, caçada Boa, caçada Prova de virar, tipo Onde virar esse cara aqui Boa Peguei tem pqd tem mais embaixo aí tá pqd mais embaixo solicitando reconhecimento eu vou pegar esse de baixo aí é o segundo andar você mata aí o inimigo abatido peguei ele ele tava escondido aí você não viu o guardolinha guardolinha não vai correr não guarda o cara velho movimento inimigo o evi rapaziadinha o o o o o 1 Algo abatido, marcando o resto deles. A vigilância detectou você. Ele sabe onde você está. Ué? O moleque caiu, velho? O inimigo. O inimigo chegando na AO. Algo abatido. Marcando o resto deles. Caraca, mano. Tem reforços chegando na área. Movimento. Nossa, vai tomar no rosa do Adão. Você está no caminho de patrulhas que estão chegando. Vai daí, soldados. Você está na área de recon deles. Parabéns, Pedroca. Fica embaixo da água. Dez anos ainda na vida. E morre que meio idiota. Becil de merda. Trabalho em evitar os inimigos. Está limpo agora. Ele vai. Seja bem-vindo. Estou com fome. 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 Um inimigo. Ele vai. Boa caçada. Boa caçada. Boa caçada. Boa caçada. é e aí e aí a área e para você agora tá e aí 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 o review rapaziada favor para ajudar Tem sim Nossa, quatro caras no prédio da frente aqui Você tá no top 10 Que isso? Olha o tanto de cara parado aqui, velho Dando a vida, mano Fiquem de olho em contatos de alto valor Mais grana pelo seu amor Chegaram no top 5 Regio principal concluído Bom trabalho Oh my god Fizal play this, cara Que isso que eu quero ver Hey, love takes time Girl, I never wanna lie They're just talking on that bullshit Baby, looking to my eyes Yeah, you know that I am medicine But why you starting fights Keep a shout-out in my face Do I even look alive I was always quiet Sitting alone in the halls For me, I was never there When I was always around Never made high contact Baby, tell me, what is that Did you ever knew that I was always there behind your back Love takes time Girl, I never wanna lie They're just talking on that What makes you want I just need to go